Fala galera ainda mal, beleza? Aqui é o Drunk, mas como vocês estão trazendo mais uma análise de Grindown, cara. E agora nós temos um Witchblade Dual, cara. Ele é melee, está usando então o set Warborne, né? Então dá pra ver de geralzão aqui. Ele é uma build física, tá? Com dano físico. Bom, primeiro nós vamos à parte das Skills, que é a parte mais básica, assim, pra ver como que a build vai funcionar. Então nós temos Cadence padrãozera, não preciso nem dizer, né? Com Deadly Momentum lacrado no máximo, muito show. Military Conditioning, dá pra pegar mais um pontinho aqui, mas beleza, vamos ver o resto primeiro. Fio de Comando lacrado, Squad Tactics, dá pra pegar um pontinho a mais, mas ok. Nós temos Decorated Soldier, muito bom, tá? Dá pra botar um ponto a mais também. Aqui nós temos Scars of Battle, vamos ver aqui. Tá, dá pra botar um ponto a mais, tá bem? Bom, pegou no Blitz pela comoção, bem clássica essa, né? Não precisa nem dizer. Não pegou no Fighting Spirit, beleza. Vamos ver o resto das coisas, pra depois a gente voltar aqui no Soldier, né? Pegou no Arcry, porque... Por causa do Break Morali, talvez, cara... 30 de Redução Física, deixa eu ver. Então tinha dois pontos sobrando, vamos ver aqui quantos pontos. Então vai pra cinco pontos, tá? Deixa eu ver. Tá bem. Olhar uns Rage, classiqueira, né? Muito ofensabilidade, padrão. Muito bacana. Bom, vamos ver o Ocultista aqui. Ok, perfeito. Pegou no Curse, né? No Koff, pra reduzir o... O Physical Resistance. Pegou no Vulnerability, cara. Não, não pegou no Discord. Pra reduzir Defensabilidade, quem sabe? Não sei, não entendi muito bem. Bom, mas beleza. Blood of Drig, tá? Pra recuperar a vida. E aqui pra dar... Provavelmente resistência a Poison, né? Que é o mais desesperador, digamos assim. Ok, né? Pegou o Soliel's Witchfire, pra dar o Attack Speed, né? Padrão. O Second Hit. 25 de Vitality Resistance. Bom, vamos ver a Vitality Resistance? Não, tá passando a mais. Bom, então vamos ver as devoções primeiro. Daí eu volto e faço um... Um passadão em tudo, né? Nas duas abas de aqui, de... Nas duas classes, na verdade, né? E nas devoções. Então, beleza. Tá, pegou... Pegou no Stone Matron. Tá. Beleza. Tá, pegou no Turtle Shell. Interessante. Pegou no Solem Watcher. Muito bacana esse pique. Tá, pegou na... Na... Horns Scepter. Por causa da... Do Arborn Mace lá. E pegou no... No Oleron. Tá. E pegou... Aqui. Tá. Bom, primeiro ponto que eu... Que eu... Tipo... Que eu trocaria. Tá. Eu... Eu... Eu acharia melhor colocar o Cadence aqui. Porque o Cadence tu vai tá... Tu vai tá batendo direto. Entendeu? Enquanto o... O Dare Wolf Claw. Ele tem que pegar na porcentagem. Pra funcionar. E esse dano tem que pegar crítico. Pra daí funcionar. Entendeu? Tudo bem. 2.800. É bastante? É. Mas talvez pela falta desse Fighting Spirit. Às vezes pode dar um... Um probleminha. Entendeu? E é 12% de chance de só funcionar. Então... É uma porcentagem... É... Pequena... Pra um... Pra um escalador tão bom. Então... Eu prefiro colocar... O Cadence aqui. Pra garantir a penetração. Entendeu? E aqui... Tu pode colocar no... No... No Dare Wolf Claw. Porque... Assim ó. Ah... Eu particularmente... Eu não gosto tanto... Do... Do Oleron. Eu não gosto da skill do Oleron. Justamente por causa disso. Porque tu... Tu se obriga... A colocar uma skill importante... Na Assassin's Mark. Pra poder... Ah... Tipo... Pra poder ter essa penetração alta. Então assim... Ah... Esse que é o problema, sabe? Tu não... Tu não tem... Tipo... Se tu trocar... Tu botar o... O Cadence aqui... Óbvio que... Tu vai trocar... Mais vezes... O Blind Fury. Tu vai dar um baita de um dano em área. Isso é óbvio. Não vou dizer nada contra isso. Só que... Eu sinto que... Não rende tanto, entendeu? Pra mim não... Ele não... Não me... Não aparenta ser um rendimento tão bom. De colocar aqui. Bom... Mas isso é um pique pessoal, tá? Um pique pessoal. Eu particularmente colocarias... Colocarias aqui, tá? E... E no caso assim, ó... Eu economizarias... Esses dois pontos... Pra... Pra colocar em alguma outra coisa. Porque, por exemplo... Tu pode colocar... No... No... Dare Bear. Porque ele aumenta... Physical e Cunning. Isso é muito bom pra build. Mais armadura. O que é muito bom. Entendeu? Tu pode pegar... Ah... No... No Hulu. Né? The Keeper of the Waters. Porque ele tem bastante coisa de resistência aqui. Tá? E uma coisa que eu... Que eu já vi. O... O Char aqui... Tem 67 de... De... De Chaus. Mas isso aqui depois eu arrumo... Na... Na Maciota. Certo? Mas assim... Ah... O Pique tá bom. Eu gostei. Tu pegou... Por exemplo... Tu pegou o Wolverine. Que dá 4%. Tu pegou... O Solomon Watcher. Que dá 5% de defesa habilidade. Isso ficou bem... Bem legal. Tá? Bem interessante. Dependendo... Às vezes... Poderia ter pego... A Pantera... Pra ter... Pra ter mais dano. Poderia ter pego... O Hammer... Pra ter mais dano. Sabe? Pequenas coisas assim... Que... Poderiam facilitar... Entendeu? Poderia pegar no Stag... Que... Ele dá... Physical Flat... Mais porcentagem... Esse Flat... Que ele dá... Ele pode ir... Até uns... Trezentos e pouco... Se eu não me engano... Estou só atingindo uma boa porcentagem... Então assim... Trezentos de Flat... Pra uma... Constelação... Inicial... Que tu não vai consumir tantos pontos... E vai dar bastante... Retorno... Eu acharia... Bem interessante... Mas óbvio... Isso é pique pessoal... Pique de cada um... Tá? O Falcon... É uma boa também... Ele dá... Ele dá física... O Bleed... Essas coisas assim... Fora que... O Falcon Soup... Pode ser... Linkado na Curse... Então é um... Baita de um dano... Pra mim... Pra mim... Ele dá muito mais dano... Que o Oliron... Tá? Ele dá muito mais dano... Porque... Uma porque... O dano dele... Quando tu solta a Curse... Já tem chance de procar... E a medida que tu vai batendo nos alvos... Com a Curse... Tem chance de procar... O Falcon também... Principalmente em boss... Dá muito dano isso aqui... Porque o dano dele... Esse ali... Ó... 22%... 116... 450... É por... Projétil... Tá? Por projétil... Ou seja... Então se... Se os 6 pegarem no boss... Cara... O dano é absurdo... Tá? Absurdo... O cooldown é baixo também... 2 segundos de recharge... É muito... Bom... Tá bem? Mas assim... No geral... O pique tá bem interessante... Tinha que testar isso... Ah... O Stoney Matron... Cara... É assim... Ele é... Para quando te baterem... Cara... E isso... É complicado... Beleza... Tu tem uma alta... De um alto defensa habit... Mas... Eu não sei... O qual o... Como é que eu posso dizer? Qual o... O desempenho dele... Pro meu... Tactician... De... Que eu fiz o Tactician de... De... De internal... Internal Trauma... Ele encaixa perfeito... Porque usa shield... É... Hipertank... Sabe? Agora... Para um char que vai usar dual... Vai bater muito rápido... Eu não sei... Qual que é o desempenho... Que ele vai ter... Tá? Eu não sei... Qual que é o desempenho... Mas... Dependendo... Seria um teste... Tá? Seria um teste... Beleza... Tá... Ah... Beleza... Primeira coisa... Que eu... Que eu... Que eu vi aqui... Não tem Fight Spirit... E tem... Muito ponto... Tem... Todos os pontos... Em Second Hit... Cara... Como tu não tá precisando... Do... Do... De resistência... E... Tu não dá dano de Vitality... Nem vitality... De Key... Nem Charles... Cara... Ignora essa merda... Não precisa... Bota aqui... Ó... Xuxa aqui... Meu... Bota tudo em Fight Spirit... Fight Spirit... É o canal... Velho... É o canal... Tá? Beleza... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ok... Agora... Vamos ver... Olha a diferença... Quando... Quer... Quer... Quer ver uma coisa... Vamos... 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 Vamos tirar aqui... Vamos voltar aqui... Ó... Ativou tudo... Ó... 2.800... Tá? 2.800... 2.800... 2.800... 4.000... Agora... Vamos... Vamos botar aqui... 3.119... Tu viu que... Cara... Aumentou muito... O teu ofensabilite... Muito... Certo? Então... Assim... Ó... Teve aumento de ofensabilite... Cabuloso... Velho... Então... Assim... Compensa... Pra caramba... Ter esse... 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 Esse fighting spirit... E cara... E o teu... Vital de resistência... Não modificou em... Nada... Tá? Nada... Beleza... Ah... Cara... No geral... Eu gostei do 7 Warborne... Tá? Tá pegando o 7 Warborne... Full... Tá usando o Stoneguard... Tá? Esse Stoneguard... Eu gostei... Ah... Do pick dele... Porque... Ele vai dar... Mais armadura... Pra ti... É uma coisa que vai te manter vivo... Bastante... Vai te dar mais armor... Quando fecha as 3 partes... Mais armor... Mais armor absorption... Então... Tá batendo 100%... Uma coisa que eu sempre vejo... Tá? É o que? Tá batendo 100%? Vamos ver se reduzindo... Mas reduz aqui... Ok... Concordo... Vamos deixar em 80%... Pra deixar sempre... Sempre melhor... Tá? Ah... Bom... Tá usando... Dual Life Giver... Tá... Dual Life Giver... Hum... Dual Life Giver... É que o... Cara... O bom do Life Giver... É que... Ele dá 6% de... De Life Steel... Cara... Isso é uma coisa muito... Overpower... Tá? Isso é muito overpower... Mas... Mas assim... Hum... Tá padronizado... Survivor... Survivor... Tá... Cara... Vamos deixar aqui... Tá? Vamos deixar assim... Mas dá uma olhadinha... No... Black Matriarch... Ah... O Black... O Black Matriarch... Ele é muito bom... Cara... Porque ele dá Curse... Da Cadence... Da Cadence... Da Attack Speed... Da Canning... E da Penetração... Então... Ele é muito... Completo... Cara... Tá? Ele é muito completo... Olha só... Ele dá Curse... Que vai aumentar a tua Penetração... Ele dá mais Penetração... Ele dá Cadence... Cadence... Da Attack Speed... Da Canning... E Obviamente... Physical... E Internal Damage... Então... Assim... Tem que ver como fica essa troca... Tá? Se compensa tu botar mais... Se não compensa... Porque uma coisa que eu notei rapidinho... É que tu... Não pega 4 de Attack Speed... Tá? Se tu conseguir trocar... Entendeu? Ó... Vamos ver... Se conseguir trocar... Tu quase pega... Quase... Tá? Óbvio... Né? Vamos... Vamos só ver aqui... Aqui tu pega... Cara... Ó... 4.1... De Attack Speed... Só que... Ó... A tua resistência... Olha... A... Vitarte caiu... Beleza... Normal, né? Só que olha só... Aqui... Ó... Tu ganhou mais 2 pontos... Então... Às vezes... Essas jogadas... Tu tem que se ligar... Óbvio... O teu Life Steel caiu bastante... Caiu... Tá em 8%... Antes tava... Em 20%... Mas... Como o teu Attack Speed aumentou... Tem que ver se essa troca vai ser... Ah... Como é que eu posso dizer? Vai compensar... Tá? Ah... Mas beleza... Vamos... Vamos... Vamos deixar os... Os anteriores... É só... Só um exemplo, né? Life Giver... Só um... Só um exemplo que eu... Que eu... Que eu... Te mostrei... Ah... De algo pra tu testar... Pra ver se fica... Fica legal... Mas os dois tá muito bacana, cara... Tá muito show... Tá... Vamos ver... Ah... Shows Existence, cara... Tá... Beleza... Como tu não pega 4 Attack Speed... Cara... Não precisa pegar esse... Esse vícios... Ah... De All Bone... Tá... Vamos... Vamos botar o Talo aqui, ó... Black Talo, cara... Vamos botar o Black Talo... Que aí a gente... Ó... Aí fecha essas resistências bonitinhas aqui, cara... Entendeu? Ah, mas vai baixar o dano... Attack Speed... Cara, mas... Porra... Abaixou minimamente o teu Attack Speed... Minimamente o teu dano... Pra ganhar... Muita resistência, cara... Tu ganhar quase 20 pontos de resistência... Teria 20% de resistência... É muita... Coisa... Tá... Isso é muita coisa... Ah... Tá... Mark of Mogdrogen, cara... Eu particularmente... Não gosto dela... Já que hoje... Nós temos... O... O Gudenbog Leather, cara... Tá... Ele dá 30% de Defensability... Isso é muita coisa... Eu particularmente prefiro... Ser um pouquinho mais lento na corrida... Mas ter mais Defensability... Tu já tem bastante... Mas vamos pegar mais, cara... Por que não? Entendeu? Essa é a ideia... O por que não pegar mais, cara... Ó... Outra coisa... Antivê não salve... Cara... Só compensa botar um Antivê não salve... Se tu estiver precisando de armadura, cara... Tu tem armadura pra caceta, brother... Entendeu? Então ainda tem o... O Stone Guard... Que vai aumentar em 100% da tua armadura, cara... Então assim... Não precisa... Vamos botar... Mais Defensability, cara... Vamos... Vamos socar o máximo da Defensability... Olha isso aqui, cara... Ó... 3-3-3-3-3-3-1... Vamos ver agora... Passou pra... 3-3-6-9, cara... Cara... Com 30 pontos... Tu ganhou... Tu ganhou... Tu ganhou 50... 58, cara... Ou seja... Tu ganhou 18 pontos a mais de Defensability... Do que o componente te dá, velho... Então assim... Cara... Compensa pra caramba isso... Certo? Bom... Aqui... Aqui tá... Aqui tá maximizado... Bacana... Né... Óbvio... O Drig... Tá... Tá... Tá puxando ali... É pra isso que serve... Ah... É... É... O Firelight ali... Dá pra... Dá pra gente cuidar... Dá pra gente dar uma... Dá uma cuidadinha... Botou no Bone aqui... Ah... Tu tá sem... Algumente aqui... Tá... Ó... Tá sem argument no... 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 Então... Então dá uma... Dá uma cuidadinha ali... É... É... Eu imaginei... O Mankind... O Mankind... O Mankind... É que é Mankind aí... Ó... Vamos botar aqui... Por padrão, né... Só pra fechar... Pra... Pra dar esse adicional ali... Porque faz parte... Ou tu pode colocar... O... Elemental... Resist... Que eu não me lembro o nome... Covens Warden... Só bota o Covens Warden... Só pra dar... Um pouquinho a mais de 1%... Né... Caso tu tomou... Tu tomou uma câncer... Alguma redução... Mas no mais, cara... Perfeito, cara... Tá muito bom... Muito legal... Máquines de powder... E aqui... Máquines de powder... Tambien... Ok, cara... Ah... Bom... Vamos ver quanto de... De penetração tu tem... Então, cara... Olha só... Então tu vai ter o quê? Ah... Aqui a gente coloca mais, né... Por causa dos pontos que a gente tirou... Ah... Vamos pegar por... 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 Por coisa, ó... Ponto aqui, cara... Eu não aconselho tu pegar... Tá... Não... Não tem um porquê... Ah... Beleza... A gente sobrou 11 pontos, cara... Olha isso... Mas vamos... Vamos calcular a penetração... 25... Tá... Mais... 32, cara... Tu vai ter... 57%, cara... 57%... É bastante... Tá... 57%... É legal... Mas... Mas... Essence... O... F... Aqui, ó... Dependendo... 57... Com mais 15, cara... Tu já aumenta... Bem mais... A tua penetração em porcentagem... Entendeu? Sempre é bom pegar... Sempre é bom pegar... Ah... O que eu sugiro sempre pegar... Acima de... De... 70... 75% de penetração... Por quê? Porque assim... Tu vai... Tu vai conseguir... Basicamente... Eliminar o... O máximo de... De... O máximo do... De resistência... Dos inimigos... De forma geral... Entendeu? Mas... Beleza... Tu quer deixar... Quer deixar o... Maquininha de powder, cara... Pode deixar... Tá... Ah... É... 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 Mais uma dica... Mais uma forma ali... De tu ver... O que que tu pode fazer... Mas... Cara... No mais... Tá... Tá... Tá show de pelota ali... O... 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 O peak da... 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 Das skills e tudo... Tá... O que tu pode fazer? Porra... Sobrou 11 pontos, brother... O que dá pra fazer? Cara... Vamos pegar em mais physique... Mais dano aqui... Ó... Dá pra pegar em mais dano... Dá pra pegar em mais dano aqui também... Ó... Bota mais dano... Não tem problema, meu... não frouxemos, não frouxemos, cara, ó, tu pode pegar na cura aqui, tá, pra aumentar o teu ofensability, que é muito, muito bacana, tá, então deixa lacrado aqui, ó, deixa lacrado aqui, se quiser, tá, ou tira ponto, já que tu botou no Udenbog Leather, né, tu quer tirar ponto, pode tirar, tá, ó, vamos tirar um aqui, vamos ver, 74, ó, vamos 60, passou 6, vamos botar mais um, então, 8, tá, então, ó, passou com 14%, tá bom, já, já, então tu tem, no caso, 18% a mais, né, porque é 80 mais os 4 mais os 14, então assim, ó, sobrou 7 pontos, cara, ó, então assim, ó, tem, enfim, tem diversas coisas pra tu, pra tu colocar, tu pode aumentar a área aqui, de efeito do, do, do Warcry, pode colocar no Terrify, pra ter um controle, que é muito bom, tá, pode botar um ponto aqui, só pra dar coisa assim, ah, mas aí, um pouco dano, cara, mas é um ponto que tu investiu, porque, tipo, tu vai colocar onde esses pontos, pode botar aqui pra reduzir o defensability, sabe, porque não tem muito mais aonde tu colocar esses pontos, sabe, pode colocar aqui pra aumentar, ah, o dano em área, sabe, pode colocar na cura, já tá, sabe, então não tem muito mais aonde tu vai colocar esses pontos, então assim, óbvio, pode tirar, entendeu, pode tirar daqui, ó, tá com 7 pontos, cara, pode tirar, pode botar no Periquito ainda, ó, pra ter mais uma cura passiva, pode ser, fica bem legal, fica muito interessante fazer isso, sabe, então, cara, tem diversas locais aonde tu vai colocar, aonde tu vai poder escolher aonde vai investir esses pontos, tá, é só uma dica aqui que eu dei do Periquitinho, ah, mas ele vai morrer rápido, foda-se, cara, você tiver uma cura, tá, já valeu a pena, cara, já valeu a pena, meu, entendeu, essa que é vantagem, dificilmente esse Periquito morre, cara, eu não sei porquê, mas dificilmente o Periquito morre, mesmo jogando em Summoner, então assim, ah, os itens, nem vou encostar os itens, tá perfeito, cara, tá, só aquelas pequenas dicas que eu, que eu, que eu, que eu dei pra ti, ah, a medalha Avenger, ah, tu pegou pela, pela resistência elemental, provavelmente, né, que é, ela, ela, ela é muito boa, dá mais 5% de defesa beast, então, cara, cara, teu defesa beast tá absurdamente alto, tá, ó, quando liga tudo, cara, quase 6k de armor, monstro, 3,377 defesa, 300, cara, muito monstro, quase 13k e 500 de HP, é, cara, sem cabimento, tá bem, sem cabimento, é muito dano, cara, muito dano, mas não mais seria isso, cara, parabéns, build muito boa, ah, tá, tá de parabéns, cara, ó, sucesso com a tua build, vai lá, acredita nela, que, cara, ó, é aquela coisa, ah, potencial tem pra caramba, bota em funcionamento e vamos ver se esse dual aí causar um dano cabuloso, brother, não mais seria isso, cara, então, tá, muito obrigado por compartilhar essa tua build comigo, pra mim, por poder fazer essa análise, as pessoas que quiserem, só deixar ali no, no, no grupo do Facebook, tá, com a hashtag DrankAnalisa, quem não sabe o, qual que é o grupo do, do Grindown Brasil, cara, procura na descrição ali do vídeo, vai tá o, o link direto pro grupo, entra, o pessoal é bem receptivo, ajuda sempre, não mais seria isso, galera, muito obrigado, grande abraço e até a próxima!